Vou jogar até sem fome que ele tá transmitindo agora. É... Vai transmitir? Ao vivo na rede... Drobo! A gente vê por aqui! Já tá? Sei lá, se já tá, já tô usando... Estamos ao vivo aí, gaguega. Eu vou fazer feio, hein? Vai aparecer isso aí. Vou jogar sem fome, velho, porque... Pra aparecer essas vozes aqui no... no... no vídeo. Pra ver o mapa aqui, ó. Que piada. Vai ver o mapa, deixa eu dar, não? Aí lá? O que é isso? o 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